Fala galera, que palhares falando, beleza? Hoje vamos fazer um box aqui de miniaturas mini races Mas nós temos hoje miniaturas mini races da Mattel E temos miniaturas mini races da Spin Master Spin Master, galera, sim, nós temos Monster Jam hoje na versão mini Novidade aqui no canal também, novidade pra mim Eu nunca vi uma miniatura dessa pessoalmente, né, fora da embalagem Então vamos analisar, vamos ver se vale mais a pena colecionar Monster Jam Se vale mais a pena colecionar carro, se vale a pena colecionar tudo Então, bora galera, cola o dedo no like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo com os amigos pra me dar aquela moral Como vocês sabem que eu não gosto de enrolação Hoje eu vou começar aqui com a grande novidade Monster Jam Galera, quero muito ver essa miniatura Que apesar de eu já conseguir ver aqui pelo saquinho, galera Não dá pra ver muito bem Então vamos agora já analisar no detalhe, cara Pra quem não conhece, vamos aprender junto Olha só, essa miniatura, como eu falei, o nome dela é Monster Jam Na versão mini, ou seja, ela é do tamanho das miniaturas mini races da Mattel Do mundo carros Ó, essa embalagem vem um Monster Jam Mini Ela é sugerida pra crianças de maior de 3 anos E ela é dessa marca aqui, ó, Spin Master E diz aqui, ó, que são 12 miniaturas pra gente tá colecionando aqui Essa coleção, pode ser que eles mudem todo ano Ó, aqui na parte de trás, interessante, porque tem o símbolo da DC Do Batman e da Warner Então pode ser que tenha alguma miniatura dessa Que seja do Batman Ó, que maneiro Então já vamos lá, sem enrolação Vamos abrir aqui a primeira miniatura E vamos ver se ela é maneirinha ou não Ó, isso aqui é um cachorro Galera, quando eu fiz a compra Eu comprei 3 miniaturas Eu tentei olhar mais ou menos Acho que eram mais maneiras Essa daqui Chamou muita atenção Que realmente eu achava que parecia um cachorro E é isso mesmo Olha só É um cachorro É um Monster Jam A miniatura Deu o tamanho do rodão Que maneiro As rodas são de plástico Eu acho que a miniatura é toda de plástico Eu não sei dizer se é diecast Engraçado, cara Eu não sei se é diecast Eu acho que se fosse diecast Eles estariam colocando logo na capa Que é diecast, né E não parece ser ferro, não Parece ser plástico essa parte aqui Mas é bem feito Bonito, tá A pintura muito bem feita Olha só como parece um cachorro Realmente, que maneiro O focinho do cachorro Dá pra ver aqui Como se fosse Onde saem aquelas barbinhas do cachorro Aqueles pelinhos Cara, maneiro Eu acho que Ficaria mais maneiro Se tivesse aqui nos olhos Um vidro Eu acho que seria mais maneiro Aqui na lateral Dá pra ver os dentes do cachorro Olha só que legal E cara Apesar dela ser pequenininha A gente consegue ler Tá escrito aqui Monster Dá pra ler mais ou menos Sempre tá escrito Rottweiler Que é o nome do cachorro, né A raça do cachorro É um Rottweiler Maneiro Eu acho que daria pra ler Não sei se é O tipo de letra Que eles usaram aqui Que tá atrapalhando um pouco Pra ler Cara Achei bem maneira Mas, cara Segurei que depois Eu vou comparar eles Essas miniaturas aqui Com a Yves Eu trouxe a Yves A Yves Pra tá comparando Pra gente ver o tamanho Dessa Monster Jam Se fica do tamanho De um carro Monster Jam Dos mini races Da Da Mattel Vamos partir aqui Pro próximo Que eu acho Esse aqui é o mais maneiro Pelo que eu vi Que é esse cara aqui Olha só A embalagem, galera Eu nem vou mostrar Porque é exatamente igual É o saquinho A gente já olhou no detalhe O primeiro saquinho Vamos ficar olhando de novo E esse aqui É um pirata, cara Olha só Que maneiro Que maneiro Esse aqui eu achei Muito maneiro Quando eu vi Como eu falei, né Pelo saco A gente consegue ver Mais ou menos Que foi o que eu achei Mais maneiro Através do saco Olha aqui, cara Ah, as rodas Elas estão douradas Mas eu não sei Se é que eles quiseram Por ser pirata, né Pensa assim Pirata Navi Willia Deserta Eu não sei Se aqui eles queriam Lembrar Parecer que fosse areia Não sei Mas ficou bonito, cara Tá até Uma cor bem dourada Eu achei maneiro Aqui tá escrito Pirate's Curse Eu acho que é Maldição do pirata Que tá dizendo aqui em inglês Se eu traduzir errado Galera, me corrijam É aqui também, ó Pirate's Curse Que da hora E, cara O carro em si A parte aqui de baixo É exatamente igual Mudando as cores Só Tá vendo Os desenhos que tem No carro São iguais A roda é igual Só muda realmente A cor Mas A parte de cima É que muda E realmente São bem diferentes E os dois E os dois são bem maneiros Mas eu acho que o do pirata É mais maneiro E realmente, cara É plástico, cara Não é ferro É bem leve E isso aqui Não tá parecendo ferro não Tá parecendo plástico mesmo Mas não tira A beleza da miniatura E assim A qualidade Tá muito bem feita Olha esse rosto aqui Da caveira, né Do pirata Muito da hora, cara Muito bonita Mesmo Que da hora Duas minis Muito maneiras, cara Por enquanto Por essas duas minis Vale a pena fazer coleção E eu vou dizer pra vocês, né Vou tocar aqui no assunto Do preço Essas miniaturas aqui Do Monster Jam Mini Eu comprei numa promoção E elas custaram 3 euros Eu vou colocar aqui Qual seria a conversão Pro real Que é mais ou menos O mesmo preço Das miniaturas Mini Races, tá Mais ou menos O mesmo preço Vai depender Se você pega uma promoção De uma ou da outra Mas os preços São mais ou menos Parecidos E, cara Vamos abrir essa aqui Eu acho que essa aqui É do Batman Eu acho que essa É do Batman, galera Vamos ver Como eu falei A embalagem Sempre igual E sim, cara Essa aqui é do Batman Olha aqui o simbolozinho Do Batman Amarelinho É como se fosse Um Um Batmóvel Na versão Monster Jam Seria isso, né Que ele vem dizendo Descer, ó Cara Não achei muito maneiro Do Batman Assim, é maneiro Por ser Batman Mas achei as outras Duas muito mais maneiras Minha opinião, tá, galera Deixa a opinião De vocês aqui O do Batman Tem uma vantagem Que ela é toda fechada Não tem aqui O vidro Não é aberto Isso eu achei Mais maneiro Por ser fechado Tem o símbolo aqui Do Batman Amarelo Se destacando Porque ela é toda preta Então tem Destaque Esse amarelo aqui O morcego do Batman A parte de baixo É igual As outras De novo É igual As outras Só muda a cor No caso Aqui da roda É preta E aqui é um cinza Meio prata Aqui onde sai Vamos dizer assim O turbo, né Aquele fogo turbo Do Batman Tá de laranja Ou seja Eles pensam no detalhe Cara Não é, por exemplo A menina é toda preta Ela tem detalhes Aqui em prata Prata Laranja O símbolozinho Amarelo Ela é maneira Ela é bem feita A miniatura Não é feita De qualquer jeito não Você vê que ela tem Os detalhes todos No plástico Isso é muito maneiro Mas essa aqui Específica Entre essas três aqui Eu achei a menos bonita Até não achei feia Achei a menos bonita Eu achei a mais maneira A do pirata Depois do rottweiler Do cachorro E depois do Batman Mas as três são maneiras E vamos fazer agora Que a primeira comparação Eu vou pegar a do Batman Porque é a que parece Mais um carro, né Porque não é bicho em cima Nem uma caveira E vou comparar Com a Ivy Olha só, galera A Ivy Que é a miniatura Da Mattel Né Concorrente E a Ivy Que eu me lembro Acho que é o único Monster Jam Que a gente tem Pelo menos que eu me lembro Agora na versão Mini Races É a única E olha só Como realmente São bem parecidos Vamos partir agora Pro segundo unboxing, né Mais três miniaturas Agora do mundo carros Isso que a gente conhece Bastante aqui no canal Nós temos aqui Um pack de três E aqui, cara É nada mais Nada menos Que o relâmpago McQueen Da Dinoco Na versão Especial Porque é uma versão Azul É brilhante, galera É uma miniatura Muito linda Achei, cara Miniatura nova Muito bonita Temos aqui A Cruz Camille Da Dinoco E temos aqui O rotor Turboski Que é o Helicóptero Da Dinoco Cara São muito maneiras Essas minhas Então, ó Vou dar um zoom Aqui com a porta De mão Primeira miniatura O rotor Turboski A Cruz Ramirez Da Dinoco E aqui O relâmpago McQueen Da Dinoco Mas essa aqui É uma versão Especial Porque a pintura É brilhante Galera Metálica Muito bonita E nós conseguimos Ver aqui O nome aqui Do relâmpago McQueen De Porto Em Portugal Que é o Faísca McQueen Top Vamos partir Já aqui Para o unboxing Porque a gente Está aqui Para ver as miniaturas E analisar as miniaturas Não para ficar Conversando com você Guilherme Vamos começar aqui Com o rotor Turboski Eu vou ser bem rápido Até porque Eu acho que eu já fiz Unbox Dessa miniatura Aqui, ó Olha só Ele é bonitinho Eu acho que É questão da escala Ele não é muito Proporcional Eu acho que Deveria ser maior Mesmo sendo Mini Racer Porque ele está Do tamanho Do carro E eu acho Que ele deveria ser Do tamanho maior Tanto que o Matt Viaja Se eu não me engano É um rotor Do boss No final do filme Carros 1 Que o McQueen Pede para o Taxi de Noco O Matt Tinha o som De viajar de helicóptero E o Matt Entra no helicóptero Então, ou seja Eu acho que Essa escala Não está muito legal Mas a miniatura É bonita Ela é Da Icast Como eu já falei E, cara Vale a pena Ter na coleção Também já falei Para vocês Que eu não curto Tanto miniaturas De avião Para colecionar É questão De foco Mesmo Porque se não Se a gente não focar A gente passa A ter muitas coleções Aí fica muito difícil A gente ter dinheiro Para tudo E espaço Para guardar tudo Vamos passar Agora aqui Para Cruz Ramirez Dar de novo Que é uma miniatura Muito bonita Olha só, cara Como é que está Bem feita Essa miniatura Eu gosto muito De miniaturas Mini races Estava difícil Achar a miniatura Aqui, galera Vocês tem visto Que eu tenho Aberto bastante O leque No canal Porque eu gosto De colecionar E assim A ideia De quando nasceu O canal Era para a gente Estar falando Sobre Tudo que é colecionável Que eu acho maneiro Que entra essa parte De Lego De miniaturas Hot Wheels Cars E tudo relacionado A isso Que eu acho Muito maneiro Mas acabou Que a gente focou Muito no mundo Carros Porque vocês Sempre me pediram Muito E realmente Eu tinha muita coisa No mundo carros Para mostrar Mas eu tenho tentado Abrir o leque Para vocês verem E curtirem junto comigo Outros negócios Também Espero que vocês tenham gostado E que me deem a moral Continuem assistindo Deixando o like Compartilhando o vídeo Com o amigo Para o canal Continuar crescendo Mas está aqui Olha só A cruz A rodinha dela Está azul Igual do filme A diferença é que Na escala 1x55 A roda é bem mais bonita É uma roda azul brilhante Aqui está só pintada de azul Mas olha Ela está com muitos detalhes Não tem defeito nenhum A minha truque está muito bem feita A Mattel A Mattel tem feito miniaturas Na escala Mini Races De uma qualidade Impressionante Gosto muito Dessa coleção E tem sido muito difícil Como falei Achar miniaturas Não só Mini Races Como miniaturas Também na escala 1x55 Espero que melhore Galera E vamos agora Cara Para essa miniatura Que eu queria muito Achar essa miniatura Aqui na escala 1x55 Eu estava do outro dia Pensando nisso Eu tinha visto Uma foto dessa miniatura Na escala 1x55 Que é o Relâmpago McQueen Da Adinoco Na versão Brilhante Na versão Pintura Metálica Olha só Que miniatura Absurda De linda Aí você fala assim Não Guilherme Isso é a miniatura Normal É a miniatura Da Adinoco Normal Olha só galera Não é Eu trouxe aqui A miniatura Da Adinoco Normal Olha só A diferença De azul Galera A diferença É muito grande Essa miniatura Que já era bonita Na minha opinião Essa aqui Cara Arrebentou Ela é muito Bonita Olha só Elas são Exatamente Iguais Tá São exatamente Iguais Mas agora Eu reparei uma coisa A roda dessa Da Adinoco Normal Com a pintura Normal Tá mais bonita Né Esses detalhes Pretos Aqui Parece que pintaram A roda toda Não fizeram Os detalhezinhos Pretos Parece até Que eles estão Correndo Pra fazer Faz a miniatura Faz a miniatura Que tá faltando E não capricharam Tanto Então olha só Dá pra ver Essa falhazinha Que pintaram A roda inteira Mas cara Não tira A graça Dessa miniatura Que é linda E o que eu te falei Elas são iguais Esse foi só um detalhe Que eles deixaram passar Mas elas são Muito iguais Realmente A grande diferença É a pintura Metálica Até o sorriso E os olhos São iguais Cara Que miniatura Bonita Galera Quem gostou Deixa o like Que essa miniatura É top Demais Espero que vocês Tenham gostado Deixa aí nos comentários Com a miniatura Com a miniatura Que vocês acharam Mais maneira Eu acho Que vocês vão achar O Relâmpago McQueen Na versão azul Brilhante Eu falo azul brilhante Porque eu acho bonito É um azul metálico E também as miniaturas Monster Jam Desde aí Se vocês acharam maneira Porque eu posso Estar trazendo O restante das miniaturas Para eles estar Completando essa coleção De 12 miniaturas E eu acompanhar melhor Para saber se todo ano Ou de quanto Quanto tempo Eles fazem Coleções De Monster Jam Mini Valeu galera Um grande abraço A todos E fui